E aí, Okateia, beleza? Aqui, falou Fera Estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje, Okateia, eu vou comprar O T-Rex pra jogar aqui no Mundo do Godzilla. É, mano, funciona E eu vou comprar ele agora, então já deixa Gostei aí embaixo, compartilha com todo mundo Usa o nosso código FERABOOX, usa muito Nosso código, e é isso aí, tá saindo Dois vídeos por dia no canal, vamos que vamos Que tá fera. Deixa eu vir aqui, meus amigos Antes de entrar no jogo, já vou vir aqui, ó Jurassic Pack, já vou comprar Esse pack aqui do T-Rex, beleza? Vocês estão vindo aqui, ó Que tá aqui, ó, Bunny Pack Shin Pack, eu posso comprar Todos esses packs, Okateia Eu vou comprar todos eles Se vocês apoiarem muito esse vídeo, beleza? Então, apoia muito que eu quero Fazer o próximo vídeo aí com qualquer um Desses packs. Escolha, Okateia, escolha um desses Packs. Tem Bunny, tem Shin Tem um monte. Enfim, vamos agora Pro jogo. Vamos lá então, Okateia Já estou aqui, vou clicar aqui em Jurassic Pack e vamos direto Pro jogo. Vamos daí aqui, ó Apareceu aqui, ó. Agora tem duas Coisas pra mim escolher. No caso não tá aparecendo Porque a minha bicanta tá na frente. Ei, lá, eu tô aqui Oi, oi. Vamos lá. Rex e Spinosauro Vamos escolher aqui o Rex primeiro, Okateia Vamos ver como ele é dentro do jogo Eita, pô. Nossa O Rex é bonito. Oh my Godness. Nossa, que legal. Gostei do Rex, hein Caraca, véi É o Rex do mundo do Godzilla, mano Que isso, cara. Maravilhoso. Só o dinossauro É um bravo. Lembrando a vocês que eu vou testar Também, Okateia, o Godzilla O Godzilla, não. O Spinosauro Aqui no jogo. Beleza, Okateia Eu tô testando o Rex e depois eu vou testar O Spinosauro. O Godzilla eu já testei faz tempo Talvez eu teste de novo. Que eu gosto Olha só que da hora, Okateia. Dá pra conseguir Várias badges nesse jogo. Vocês conhecem Bastante. E apertando F Nós conseguimos dar uma mordida Aqui. O R, ele dá Um gritão, mano. De Rex Mesmo, cara. Bravo, bravo Ó mais um, mais um. Nossa, velho Ele é do tamanho do Godzilla. Aliás, ele é maior Que o Godzilla. What a help What a help. Dá uma mordida no Godzilla Eita, o solzinho saindo, velho Ó o solzinho saindo. Bonitinho Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá Antes que o Godzilla me ataque. Que ele tá bravo comigo Sai, Godzilla. É brincadeira, mano. É brincadeira Não quero mais brincar. Pronto, Okateia Já estamos aqui. Olha só quanta gente veio aqui Tem um maravilhoso Olha o tamanho desse Gang Dora Que diferente que ele é, né, cara? Gostei demais Esse Gang Dora aqui, bravo Tem também os Gojira aqui. Os Gojira De 1954. Bravíssimos Tem um pequenininho, um grandão Não sei porquê Socorro. Acho que é um Showa Acho que é um... Caraca. Meu Deus do céu, lagutu Acho que é um Showa e um 1954 Tem um Rodan aqui também, King Dora Nossa, tem muita gente aqui, cara. Faltou só o Mecha Pra completar essa maravilhosidade Vem aqui, King Dora. Vou botar o seu nome De Hugo, mano. É, cara. O seu nome Vai ser Hugo. King Dora, você Parece o Hugo, mano. O que que é isso? Você, 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 você pode bater em mim Filha da mãe, velho. Filha da mãe, vocês estão se batendo Olha o Destroy ali, ó. Olha o Destroy aqui, Okatea Meu Deus, é muito difícil o Destroy Nossa, na verdade, ele é bonitinho, na verdade Acho que eu falei errado. Eita, para de me bater Que eu tô todo lagado. Meu Deus do céu Falei que faltava o Mecha, Okatea Agora ele tá aqui mais sem presente nessa aventura É meio maluquice pensar isso? Talvez um pouco. Será que a gente consegue Morder os prédios com o Rex? Não dá, cara. Que droga, mano Ok, ok. Tudo bem. Tudo bem Tranquilo, né? Vai que a gente Podia. Mano, é muito louco ser o Rex Porque se chama a atenção de todo mundo Que tá ao seu redor. Eu não consigo ficar Queto um segundo. Tá todo mundo em volta de mim Mas vamos lá, Okatea. Vamos fazer o seguinte, então Vamos trocar agora pro Spinosauro. Bora Beleza, agora sim com o Spinosauro Meu Deus, é o Spinosauro de Jurassic Park 3, mano Quem conhece a Elkatea já sabe Qual que é o Spinosauro que é esse aqui, cara É o clássico de Jurassic Park 3 Muito legal, mano Olha que da hora, véi É muito massa ver um bichinho Desse aqui no jogo, cara Ver um bicho forte desse Aqui nesse jogo maravilhoso. Que isso? É um Godzilla 2D, mano Que que é isso? Mano, que visão, cara Eu nunca tinha visto Godzilla 2D Mano, isso aqui é muito louco, véi Que que é isso? Godzilla 2D, mano Mãozoião, parece eu, véi Oh, meu Deus O lendário Menila está aqui Para nos ajudar na nossa aventura E aí, Menila, tudo bem, cara? Você é muito feio, mano Meu Deus, parece que passaram por cima de você Você tem esse bafo atômico aqui Deixa eu ver, testar um negócio aqui com você Sapidinho Toma, 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 toma Deixa eu ver se eu estou dando Deixa eu ver se eu estou dando Deixa eu ver se eu sou bom, mano Vem aqui, Menilos Vem aqui, Menilos Você será caçado até o fim da sua jornada, Menilos Tome Tome porrada, Menilos Eu estou caçando o Menilo, Alcatel Eu estou caçando o Menilos Tchau, Menilos Tchau, Menilos Adeus Tem esse Godzilla aqui também O pequenininho, o grandão Toma, 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 toma Seu feio Sabe aqui, eu estou lagando Sou filho da mãe Está meio lagando, né? Está usando o ataque de lag O ataque de lag, Alcatel É só para os mais fortes, mano E tem esse doido aqui atrás de mim Que isso? O nome dele é É Potossário Potossário E aí, Potossário Tudo bem? Você é feio, mano? Você parece um dinofário Parece o dinofauro do dinocast Tom, 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 tom Você também Tom, você também Seu filho da mãe Tom, 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 tom Porra, porra, porra Porra, porra, cara Rodando Toma, rodando Será que Será que Eu sou bom com uma talha, cara Eu gostei desse Spinosaur, Alcatel Mas eu prefiro muito mais O Rex Então eu acho que eu vou voltar para ele Bora É, cara Agora sim Eu acho que eu estou bem mais forte Com o Rex É bem mais fácil de caçar Alcatel Tem esse também Alcatel Mano, olha esse Olha esse Godzilla Que custou Um Um Robux, Alcatel Olha esse bicho Que bicho Estranho, mano Credo, cara Você é muito Meu Deus, ele está me dando dano Ai, ai Calma, calma Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que você será caçado Seu filho da mãe Custou um Robux, né O Godzilla de um Robux, Alcatel Vai ter um vídeo lendário com ele, Alcatel Vai ter um vídeo lendário do Godzilla de um Robux E vem aqui, menina Vem aqui que eu vou caçar você de novo Menininha Menininha já foi, menininha Você também vem embora Eu estou caçando todo mundo Estou caçando todo mundo Toma, toma, toma Você também Você também, seu filho da mãe Vem aqui Eu só pego você, você da porra, cara Toma, toma, toma Eu estou cansado de caçar Acho que eu vou dormir Cadê? Tem como dormir aqui? Licença, gente Boa noite para vocês aí também Vai dormir, vai dormir, todo mundo Sai daqui Sai fora Sai fora Sai fora Ai, doei Vou dormir, vou dormir Ali no meio da cidade Vou deitar aqui, ó Cadê? Estou imaginando Vida É bom que eu fico forte Eu estou bravo Calma Calma que eu estou bravo Vou vir aqui no meio da cidade, ó E deitar bem aqui, ó Embaixo desse prédio Aqui, ó Grudei Grudei É isso, grudei Estou dormindo Estou dormindo Para de dormir Me morder Me morder o potossauro Será que Será que Potossauro Será que Essa torre é minha Esse é o meu lugar de dormir Será que É o potossauro Meu Deus, o Godzilla gordão Ai, meu Deus, socorro Ele gosta de fogo É o Godzilla dragão Alcateia, o lendário Godzilla dragão Alcateia Toma, toma Toma, toma, toma Toma Seu Godzilla dragão Toma aqui Toma aqui Porra da cara Mordida Godzilla dragão Feio Feio, gordo Gordo, 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 gordo Gordo, gordo, gordo Eu prefiro muito mais O meu dinossauro Alcateia Ele é muito maior E muito mais forte Que um Godzilla dragão Muito mais fera Que um Godzilla dragão Mano É só assim Alcateia Para ser muito forte Você tem que ter um dinossauro Bom E o dinossauro bom É esse aqui Eu aprovo Essa gamepad Alcateia Valeu meus 50 Robux Sim mano Comprei o dinossauro E tamo aqui Testando ele Valeu muito a pena Cara Eu vou caçar Todo mundo com esse dinossauro Toma, toma, toma É cara Eu sou um dos mais fortes Aqui do servidor E ninguém me para Porque eu sou um dinossauro bravo Vambora aqui Vai que eu quero Eu quero um pouco de paz De privacidade Na minha cidade Aliás Eu vou para essa cidade Aqui do lado Quer ver? Eu vou nos pulinhos Quer ver? Eu vou dar um pulinho E vou aparecer na cidade 3, 2, 1 Pronto Chegamos na cidade Aqui rapidão mano Aqui é a magia do fera Olha só Tem um Godzilla gigantesco aqui Será que a gente é paro? É um Godzilla Earth? Oh my god É um Godzilla Earth Toma, toma, toma Toma Godzilla Earth Toma, toma, toma Seu filho da mãe Toma Godzilla Earth Você não é paro pra mim Cara Eu sou o T-Rex malvadão Ele tá me dando muito dano Alcateia Meu Deus Eu vou falecer Não Não, não, não Ele matou o meu Godzilla Ele matou O meu Godzilla Então é isso aí Muito obrigado a você Que assistiu Já teve outro vídeo Hoje Vai dar uma olhada E tem mais dois dias amanhã Tem mais dois dias amanhã Tem mais dois dias amanhã Seja bem do canal Pra apoiar aí E é nóis Tem dois dias aparecendo Aqui na tela Clica neles E valeu Falou Abraço Tchau 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 Tchau